Tudo bem pessoal? Eu sou o Lucas da LHZ Mac. Nós vamos fazer um teste aqui pra ver se o couro vai receber com o filme stretch, do mesmo jeito que nós fazemos com a Lolita, tá? Então nós estamos com o filme stretch aqui, vou colocar e vou colocar o couro. Pode ser que alguns couros dê certo, outros não ou nenhum dá certo. O qual é o intuito aqui da nossa empresa? É sempre testar, sempre ousar, né? Então vamos lá, vamos colocar ela aqui, tá? Vamos colocar ela aqui, vamos colocar o teflon pra não grudar o plástico ou o couro, caso dê alguma reação e vamos tentar. Nós estamos aqui, eu vou diminuir o tempo, vou colocar em torno de 15 segundos, a temperatura tá 160 graus e eu vou dar um pouquinho mais de pressão, tá bom? do que estava na sublimação. Então vamos lá e vamos fazer o teste. Pessoal, o legal é sempre você testar. Sempre você testando, você tem resultados positivos e alguns negativos também. Isso faz parte do processo de testagem, de você criar coisas novas, tá bom? Então vamos lá. Pode ser, aí ó, não deu certo. Tá vendo, ó? O couro, além de não ter colado, tá vendo? Ele perdeu o brilho dele, ó, o brilho todo saiu aqui na... Aí, desculpa. O brilho todo dele saiu no teflon, tá vendo? Só que o termocolante chegou a pegar na placa. Ó, que legal. Beleza? Então, é, foi um teste que não deu certo, mas valeu a tentativa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho